Vamos lá, Dança Piora! Vamos lá, Senhor, que associaço com a palma! Sou! Aninha Moura! Vem de fora, papai! Vem com o giro, só o braço da nova! Já fica bonito, sou Sérgio! A turma Sérgio vem pra cá! O quê? Ela! Morreu! Ela era marrudo! E a turma, e a turma Sérgio vem pra cá! O principal do marro! Tá na área, tá na área! Vamos, Senhor, Viva! Pegalha de ouro! A turma Sérgio vem pra cá! Vem, vem! Toca bonito, Viva, Viva! Viva! A turma Sérgio vem pra cá! Viva! 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 A qualidade faz a diferença! Viva! 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 Estenção! E bala de vez Falando do Black Falando do Black E o Thiago Bidja na área Embalando O Encontro dos Leões em Piana A galera curtei na manhã Na manhã, na manhã, na manhã Vai ficar bonito E a turma segue Vem pra cá Vem Vem, vim, vim, vim Maria Moura Ela nunca vota Ela nunca vota A noção de HD E bate, e bate Vem, vim, vim Maria Moura Ela nunca vota Ela não vota Ela nunca vota DJ DJ E a turma do Leão Tá todo mundo aí Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim Vim, vim, vim A moça do bairro 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 Toca a exclusividade! Deixa eu tocar! O melodo do malvado! Mante! Explosiva! Iram! Amor! Aí! Agora! Toca! Toca! Explosiva! Iram! A nova Aerie FM Agora é que Maior! Mante! Mante! Júnior! Mante! O lino do malvado! Para de jamais Abaixa a noite Só de chai Na nova Aerie Mante! Morro de DJ! Júnior! Mante! O que é esse? Mante! Mante! A gente vai tentar o tempo de tempo Vai no meu fator, né? Vai no meu fator Vai no meu fator O sol está me dando Oh, isso Tudo parece bem Oh, isso Tudo parece bem 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 Eu estou bom, vou passar um Oh, meu fator Para eu ter o processo Fares, fares, fares A gente vai lá Fares, fares A gente vai lá Fares, fares 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 I'm gonna be a fã I'm gonna love you all Who we Everything seems so fine Who we Who we Everything seems so fine This is my summer in the spring With you I don't walk up anything O que é o que é o que é o que é o que é? É Júlio Ruiz, campeão do Malvado Júlio Ruiz, clássico! Malvado, malvado Amor, malvado de barriga Gimin, every chance you're so far Fimazo, William Pedra Mr. Zah Sou eu agora Fala, eu fiz uma terra de porco Está tudo certo Vamos lá, vamos chegar juntos Por causa do clima Agora que a festa vai começar a pegar cor Fazer a passiva de com a gente Vamos nessa Chega no clima Segura, aviante Chega para a cara Vem, torcimos, go down Clima de alta, vou vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Oh, baby Oh, baby Oh, baby Olha, vem, 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 dançar E conselho, sucesso You love Oh, baby Chama comigo Yeah, melhor, use, melhor Say Que bonito Olha, se ligado Oh, baby Tá bonito Assim, ó Tudo, 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 tudo Aí, vem O que não foi, vem, consegui, três Eu só não sei, eu só Se você não ser primeiro, é possível, não Vai lá, professor Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Suiza Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Oh, baby Chega no clima Chega no clima Chega no clima You know I'm in love Sou in love Chega no clima Oh, baby I do everything To make a Lion, 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 lion Chega a Jô dançar com os seus águas. É de Santo Inácio. Vamos ao fruto. Aí, mano, o velho está tudo certo, né? Está chegando o novo Léo. O novo. Agora o seu chá, você tem uma vaga de ouro. Então, vai, vai. Está chegando. Está a cara que é pra você. Oh, baby. Chega pra cá, vem com o chino. Sucesso é demais. É VIP Léo. Mais um BV. Ele. É de Marlin. Vai, vai. Vamos ao fruto. É de Marlin. É de Marlin. O que é que é que é que é que é? O que é 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 O gladiador! Chega pra cá! Consigo! O que é? Liga! Chama comigo! Dança de coxinha do sul do meu! Vamos viver logo no Brasil! Você ligado? Filma no Olha o que eu Como é que é a morada? Vai Acho que o André está com Chico Apalhado Vai, vai, galera Vem comigo Pode chamar Tá bonito Sai daí, tu já tá aí É muito doido Música Viver aí